Oi Gê, eu tentei gravar no computador, eu tentei falar tudo que eu queria, eu não consegui. Eu nem acho que isso vai ficar muito bom, nem sei se é uma boa ideia. Eu pensei em te levar rosas, em te levar açaí, em te abraçar, te beijar. Eu queria celebrar com você a sua existência. Esse ano faz dez anos que eu te conheci. E ver as suas peças, e conversar com você, e ter tua atenção, e enfim. Tudo foi transformador pra mim. Eu carrego uma tristeza enorme de nunca ter participado de nenhum processo do começo ao fim, de nunca ter estado em nenhuma obra tua. Mas a sua presença na minha vida é certamente algo transformador e importante. Eu celebro muito a sua existência. Eu te agradeço muito você ser carinhoso, atencioso sempre. Obrigada. Ah, sei lá. Foda fazer esse videozinho. Queria te falar parabéns. Feliz aniversário. Te desejo que você tenha muita saúde e força. Que você continue com muito tesão. Que você continue gozado desse jeito. Que você continue gozando em tudo. Em todos. De todos. E eu adoro você muito. Entende? Então, beijo grande. Celebre. Porque você é motivo de celebração. E a vida vai acabar daqui a pouco, né? Mas vamos aproveitar enquanto a gente tá aqui. Te amo muito. Fica com Deus. Ops. Foi sem querer. Beijo.